Cânceriano, Cânceriana, todos bem? Quais as energias para vocês hoje? Hum, já vou falar. As energias são as seguintes, final de semana com muito sol, propício para a praia, para a cachoeira, para passear. Ah, para, Azuri, vem, vem que eu vou dar aí a previsão para vocês espiritual. Cânceriano, Cânceriana. Então, né? Cânceriano, Cânceriana, uma energia de confusão aí nesse fim de semana, porque, assim, alguns estão esperando algumas respostas, alguns estão esperando algumas, algum tipo de comportamento de alguém, e pode ser que esse comportamento não chegue da forma que você estava esperando, essa resposta não chegue da forma que você está esperando. Tá? Isso pode te abalar um pouquinho. Isso para um grupo aí. A preocupação pode ofuscar o seu fim de semana. Gente, não estraga do fim de semana, não. Estraga, não. Vai se resolver essa questão aí. A carta do chicote, a carta do rompimento, vai ter rompimento. Tem pessoas que precisam se romper laços, pessoas que precisam romper situações aí para dar lugar ao novo. Aí, às vezes, a pessoa pergunta assim, gente, por quê que não acontece nada de novo comigo? É claro, você não dá oportunidade. Se prende a energias do passado horríveis. E aí? Como funciona? Aqui vem uma energia de, como eu falei, pessoas estão mal intencionadas, ou uma pessoa em específico, essa pessoa está distante de você, você teve um problema com essa pessoa. Essa pessoa está querendo arrumar um BO com você, arrumar um problema. E está te emanando energia ruim. Isso pode atrapalhar realmente o andar da carruagem aí. Então, se você teve um problema com alguém, uma briga no trabalho, uma briga com alguém da família, uma briga aleatória, e já tem uns dias aí, e você tenha se preocupado um pouquinho com isso, pode ter certeza que tem energia pesada aí dessa pessoa em específico. Mas, tirando isso, eu vejo as energias muito contraditórias, muito desbalanceadas aí para vocês. Espero que Dona Mulambo traga agora uma energia melhor para vocês, viu? Alguns de vocês ainda vão sair para um encontro, ou vão ser convidados a um encontro, né? Alguns de vocês ainda têm essa saída. Mas a maioria de vocês, né, estão assim, meio preocupados, meio desgastados. Laroiê Dona Mulambo e veio a carta do caixão, que significa a carta da mudança. Gente, vai ter mudança aí para vocês. Eu acredito assim, vocês vão deixar, essa mudança é necessária. Vai ser colocado em pauta aí algo, sabe, para você de novo. E você vai ter que realmente liberar toda uma carga de passado. Deixa para lá, gente. Te fez mal, te faz mal, deixa para lá. Aqui, a espiritualidade está propondo mudanças. E mudanças essas positivas, com situações novas, que vão fazer toda uma diferença, só que você tem que querer. Claro que não é para todo mundo essa previsão, para alguns de vocês, mas a maioria, eu posso dizer aí, de cadeira, gente, se permita novas situações. Não se prenda ao velho, por favor. Um beijinho para vocês de câncer, ótimo fim de semana, que Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.